Música Amigos da TV Cidade Farroupilha, Olá, começamos aqui a edição de hoje do programa Cidade Aberta pelo canal 14, canal digital da NET em Farroupilha, no aplicativo de celular, você nos acompanhando então também pelo nosso site www.tvcidade.net, o programa Cidade Aberta, o nosso programa de entrevista sobre os assuntos do momento. O programa também já dando uma atenção especial ao pleito eleitoral de outubro, outubro vem chegando e é o momento das eleições em que os brasileiros estarão renovando parlamentos, enfim, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a Câmara dos Deputados, parte do Senado Federal, elegendo governadores e também elegendo o próximo presidente da República. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha o presidente da Executiva Estadual do Solidariedade, o Cláudio Janta, que é o nosso convidado para o programa de hoje, para este segmento no Cidade Aberta. Presidente, obrigado nessa sua visita à Farroupilha por estender a visita também à TV Cidade Farroupilha. Bem-vindo. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço essa oportunidade que a TV Cidade nos dá, já ouvindo aí o Cetinho, que nos honra aí tocando o nosso partido, ouvindo o Neri Carteiro, o nosso vereador em Caxias, o mais votado na cidade de Caxias, mostrando para as pessoas que a boa política, a política voltada para as pessoas ainda tem chance. Quando a gente faz uma política buscando o bem, buscando o resultado, trabalhando em prol das pessoas, ainda existe chance. Então, para nós é um prazer estar aqui, uma cidade que a gente admira, que tem amigos e que a gente acha que é muito importante para o Rio Grande do Sul, e que o nosso partido está aqui, nosso partido vem crescendo, né, na cidade, né, sob a liderança do Cetinho, e é onde nós vamos ter um evento do partido aqui, juntamente com todos os membros da região, onde nós vamos... É um evento regional, né. Regional, onde nós vamos discutir a política. Uma coisa que hoje em dia as pessoas querem meio que se afastar, né, mas ela está em tudo. Ela está na nossa alimentação, na nossa luz, na nossa água, ela está na nossa saúde, no nosso transporte, né, a política faz parte do... Perpassa a vida do cidadão. Todinha, na nossa vida. Presidente, como que o Solidariedade no Rio Grande do Sul se prepara para o quadro eleitoral, que já está muito próximo, em termos de eleição majoritária no Rio Grande do Sul, qual é o posicionamento, em termos de eleição majoritária nacional também, como se colocam as pretensões do partido? Olha, Leandro, nós somos um partido aí, o mais jovem partido, né, que surgiu aí na República, aí surgiu o nós, a Rede e o Novo, né. E nós, desde que surgimos aí, já partimos direto para desafios, né. No Rio Grande do Sul, nós surgimos em 24 de setembro de 2013, tivemos aí... Cinco anos, nem cinco anos. Nem cinco anos, tivemos aí nove dias para montar uma nominata de candidatos a deputado estadual e federal, lá em 2013, que a legislação dava um prazo, estipulava um prazo até o dia 3 de outubro, naquele período lá, para as pessoas se filiarem ao partido. E lá nós concorremos em 2014, com 20 nomes para a Assembleia Legislativa e um nome para deputado federal, e concorremos a vice-governador do Rio Grande do Sul, na chapa da senadora Ana Mélia Lemos, com o ex-deputado Caccia Carpes. Fizemos uma votação muito expressiva na nominata nossa de deputados estaduais. Se fosse a legislação atual, que permite que, na sobra, um partido eleja um deputado, nós que fizemos 68 mil votos, elegeríamos um deputado, se fosse a legislação atual. Eu fui candidato a deputado federal, tive problemas que o Ministério Público Eleitoral levantou, saneia esses problemas, mas até a quinta-feira, véspera da eleição, o nome não aparecia no TRE, estava caçado, pode-se dizer assim, e mesmo assim fiz 45 mil votos. Então o partido, num montante, ele fez uma votação bem expressiva, fomos vice-candidatos. De lá para cá nós viemos nos preparando para esse momento. Em 2016 disputamos a eleição, elegemos o prefeito de Quaraí, reelegemos o prefeito de Quaraí, que era a prefeitura que nós tínhamos, elegemos o prefeito de Monte Negro, o Cadu, elegemos a vice-prefeita de São Gabriel, a Carilanes, elegemos o vice-prefeito de São Cepé, o Keio, elegemos o vice-prefeito de Portão, o Ayrton. E além disso, elegemos... Muitos vereadores. 42 vereadores. E em cidades importantes nós elegemos vereadores, elegemos Nery Carter, que foi o mais votado na cidade de Caxias do Sul, elegemos dois vereadores em Portão, elegemos vereador em Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul nós elegemos três vereadores, elegemos vereador em Erechim, elegemos vereador em Passo Fundo, em Carazinho, por aí afora, em Rio Grande, cidades importantes do Rio Grande do Sul, grandes, médias e pequenas cidades, São José do Norte nós elegemos vereador. Então estamos em várias cidades do Rio Grande do Sul e isso nos possibilitou chegar no nosso planejamento, no nosso projeto, em 2018, com uma nominata de pré-candidato a deputado estadual, passando de 70 nomes que vão disputar essa eleição. Vindos das mais diversas regiões do Estado. Diversas regiões do Estado. Em várias cidades, na eleição de 2016, nós atingimos o coeficiente eleitoral, que nos permite a tranquilidade que hoje a lei exige, alcançamos as nominatas até nos elegemos sozinhos. Então hoje nos permite isso, está com um bom número de candidatos, vamos com uma chapa sólida e sozinhos concorrer a deputado estadual, com um bom número de representantes em cidades importantes, como Caxias do Sul, como Santa Cruz, Cachoeirinha, Canoas, Guaíba, na região Arbonífera. Em várias cidades aí nós vamos ter pessoas disputando a Assembleia Legislativa e candidatura à Câmara Federal também. O partido já tomou algum posicionamento com relação à majoritária no Rio Grande do Sul? Ou está amadurecendo? Não, nós estamos amadurecendo, estamos conversando, já conversamos com Jairo Jorge, conversamos com Eduardo Leite, com Sartori, conversamos ainda ontem, 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 tivemos uma conversa com o Raiz, conversamos com o PTB também, que lançou na noite. O partido está buscando o que mais se aproxima. Estamos buscando projetos de governo, estamos buscando um projeto para o Rio Grande do Sul. Nós acreditamos que os partidos estão discutindo questão de segurança pública, questão de saúde, mas nós primeiro achamos que a maioria dos partidos estava com o governo Sartori. Nós achamos que o correto seria todos os partidos estarem junto com o governador Sartori. tirando em solidariedade o PT, o PSOL, mais um ou outro partido. O PDT também estava junto. Também estava, todos os partidos estavam com o governo Sartori. Nós achamos que é o momento do Rio Grande do Sul discutir um tema, só que é as finanças públicas do nosso estado. Não vamos conseguir discutir saúde, não vamos conseguir discutir segurança pública, não vamos conseguir discutir a questão de rodovias, não vamos conseguir discutir nada, se não discutir o tema principal que vem sendo adiado por 12, 13 anos, que é a questão das finanças públicas do estado. Nós temos que discutir esse gargalo. É um tema dolorido, mas que não pode ser fúbido. Tem que ser discutido. Tu não consegue reunir a tua família, para as pessoas que estão nos assistindo, não consegue reunir a tua família e discutir se tu vai tirar férias, se tu vai trocar de carro, se tu vai comprar uma TV nova, ou se tu vai viajar, ou sequer se tu vai trocar de plano de saúde, ou sequer se tu vai pintar a casa, se tu não tem dinheiro para isso, ou se alguém está desempregado na família, ou se alguém está na ameaça de perder o emprego, tu não consegue planejar outras questões, se não arrumar a questão financeira da família. Isso é igual o nosso estado. Se nós não arrumar a questão financeira do estado, e arrumar a questão financeira, não é jogar toda a culpa no servidor público, como a gente vê muitos gestores fazerem. Ah, o servidor público. Não, é arrumar a questão financeira do estado. É cobrar quem tem que cobrar. A gente vê isso nas cidades aí. É muita dívida que não é cobrada. Muita gente usando o setor público, se completando do setor público, e não pagando o que tem que pagar. Reajustando. A gente acha que o setor público não precisa ser tão grande, mas também não tem que ser tão pequeno. Ele tem que ser do tamanho que a população precisa. Ele tem que ser essencial nas áreas que tem que ser essencial. Então, ele tem que ser muito competitivo na área da segurança pública. Ele tem que ser primordial na área da saúde. Ele tem que ser eficaz na área da educação. Agora, ele tem que ter recurso para essas coisas. E recurso para essas coisas, ele tem... Hoje a gente fala muito, ah, que o governo não tem que ter banco. Mas as grandes indústrias hoje do mundo, se tu pegar, elas são... A maioria tem parte de elas, são estatais, com gestão privada. Pegar as grandes empresas aí, alemãs, algumas inglesas, as chinesas, a maioria são estatais, mas com gestão privada. É isso que está faltando, eu acho, nas empresas públicas. Então, o governo pode ter banco, sim, mas ele tem que ter uma gestão privada. Ele tem que estar focado para ganhar dinheiro. O banco não tem que estar focado para fazer filantropia. Ele tem que estar focado para ganhar dinheiro. O governo, ele pode ter uma linha de crédito, mas voltado para ganhar dinheiro, não voltado para fazer filantropia. O governo pode ter, por exemplo, uma gráfica, que se discute muito a questão da coragem. Não, o governo pode ter uma gráfica para ganhar dinheiro, não para fazer filantropia. O governo tem que ter... E não vai ser um peso. Não, um peso. O governo tem que ter essa cabeça. Se o governo tiver essa cabeça, eu vou ter uma empresa aqui para ganhar dinheiro. Então, o governo pode ter essa empresa. Agora, se eu vou ter uma empresa para fazer cabide de emprego, se eu vou ter uma empresa para fazer distribuição de CC, se eu vou ter... Aí não pode ter empresa. Então, eu acho que é isso que nós queremos tratar a questão de Estado. A Petrobras é um exemplo disso. A Petrobras, quando ela era tratada como empresa, e outros governos trataram ela como empresa competitiva para disputar lá com as multinacionais do petróleo, ela funcionou bem. Quando nós começamos a tratar a Petrobras como uma questão pública de distribuir cargos, de usar o seu caixa, disso e daquilo, para pagar dívidas de campanha, ela faliu. Então, nós temos exemplos no mundo, como tratar a empresa pública e como tratar um governo. E é isso que nós queremos trazer para a parte pública do nosso país e do nosso Estado. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida, a gente volta conversando mais sobre o assunto aqui no programa Cidade Aberta, eleições 2018 e os preparativos do Solidariedade para o pleito que acontecerá em outubro. Fiquem ligados. Empório das Carnes Empório das Carnes, Rua Marechal de Odoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas, tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal de Odoro da Fonseca 356. Watts 054-9999-0073. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, Sala 304, Fone 3261-3331. Minuto da Água Minuto da Água Apoio Corsan A vida tratada com respeito Ao lavar a louça, primeiro limpe os restos de comida dos pratos e panelas com uma esponja e sabão e só aí abra a torneira para molhá-los. Ensaboe tudo o que tem que ser lavado e então abra a torneira novamente para o enxágue definitivo. Se você optar por usar a máquina de lavar louças, ligue ela somente quando ela estiver cheia. Numa casa, lavando louça com a torneira meio aberta em 15 minutos, são utilizados cerca de 117 litros de água. Com economia, o consumo pode chegar até a 20 litros. Minuto da Água Apoio Corsan A vida tratada com respeito Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6 mil pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan Com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado Todos pelo Rio Grande De volta pela TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, no aplicativo de celular e também pelo nosso site com o Cidade Aberto, o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento. Política é o assunto de hoje, a presença aqui nos estúdios, Nesse momento, do presidente da Executiva Estadual do Solidariedade, o Cláudio Janta, que tem uma militância muito grande também dentro da classe trabalhadora. Mas eu queria tratar com o senhor presidente, nesse momento, um pouco também, e me parece que é uma organização muito boa e diferente do Solidariedade com relação ao pleito agora de outubro. O partido tomou uma decisão e apenas um pré-candidato a deputado federal, que é o seu nome que está hoje sendo colocado, postulando como pré-candidato, depois a convenção vai dizer, vai oficializar o candidato. É uma estratégia diferente para não dividir votos e buscar uma cadeira em Brasília, presidente? É, nós vimos a estratégia, ou nós lançávamos vários deputados federais ou vários deputados estaduais. Aí nós vimos que a dificuldade de fazer deputado federal, quando nós fazemos dois ou três deputados federais, nós íamos ter que fazer em torno de 700 mil votos. Acaba dividindo o bolo. Muito voto. É um partido novo, um partido de quatro anos fazer 700 mil votos para partidos já bem enraizados, coisas que consegue fazer o PMDB, o PP, os demais partidos, o PTB, o PSB, fico tentando fazer isso. Então era muito peso para nós tentar fazer essa quantidade de votos. Então nós vimos que seria mais propício nós fazer dois deputados estaduais e brigar pela terceira cadeira na Assembleia Legislativa, que daria em torno de 170 mil votos, se nós tivéssemos uma boa nominata de candidatos a estadual. Então foi essa a estratégia que nós montamos no partido e até se cogitou ter mais candidatos por região. Então nós optamos de ter um bom número de candidatos a estadual, fazer as cadeiras possíveis e nos preparar para 2022, ampliando a nominata de candidatos a federais. Então o partido vem montando as suas estratégias desde a fundação do partido, como na eleição de 2014 eu fui o que mais votos fez, então coube para mim essa incumbência. Eu até achava mais fácil para mim a estadual, em função de onde eu me localizo e tudo, mas coube para mim essa incumbência. Então na estratégia que a gente montou dentro do partido, nós vamos lançar mais deputados estaduais e vamos canalizar para um federal já nos preparando para a próxima eleição, aí ampliar o número de candidatos a federal, nos coligando e tentando já ter uma base mais ampla. Mais solidificada. Presidente, a gente sabe da sua militância dentro da área de centrais e federações e de trabalhadores, enfim, sempre ao lado do trabalhador. O seu cargo-chefe de propostas, de ações, se chegar à Câmara dos Deputados em Brasília, é lutar pela classe trabalhadora gaúcha? Olha, eu jamais vou abandonar as minhas origens. A questão da reforma trabalhista, tanto propagandeada, até hoje não gerou nenhum emprego, pelo contrário, aumentou o desemprego. Ela aumentou o desemprego? Aumentou o desemprego, nós já estamos aí verando oficialmente, oficialmente porque são pessoas que foram demitidas ou que nos últimos seis meses procuraram emprego. Então, são jovens que entraram no mercado de trabalho ou pessoas que voltaram a procurar emprego oficialmente, alguma agência de cinema ou alguma empresa procurando emprego. Então, já aumentou, nós estamos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas nesse país. É mais do que um Rio Grande do Sul no Brasil. Mais do que um Rio Grande do Sul no Brasil, oficialmente. Mas os dados aí do Diese e de outros institutos aí, esses números podem chegar a mais de 25 milhões de pessoas desempregadas informalmente no Brasil. Porque isso não entra aí no emprego informal. Aquela pessoa que está lá no ônibus vendendo salgadinho, aquele que está na sinaleira vendendo água, vendendo bala, isso aí não entra para o índice de desemprego. Para nós é considerada pessoa desempregada. A pessoa que está na informalidade, trabalhando sem carteira assinada, nada disso entra no desemprego. Então, é muito maior esse desemprego. Mas nós temos outras lutas que a gente quer fazer. Nosso partido é o único partido no Brasil que tem a Secretaria para Pessoas com Deficiência. Nós temos uma luta muito grande aí para criar as casas de acolhimento, principalmente para as crianças autistas. A gente fala como criança, mas é as famílias que têm um filho autista, que é uma criança que hoje em dia, a maior preocupação de convivendo na Secretaria, esses quatro anos, a gente viu que a maior preocupação de um pai e de uma mãe é quando eles faltarem, quem vai cuidar desse filho. Então, é uma política que nós vamos levar. Outra questão nessa Secretaria que a gente viu é um pai e uma mãe que tem um filho deficiente, seja ele deficiência autista, Dow, paralisia cerebral, cadeirante, uma deficiência grave. Esse pai, ele sofre no seu local de trabalho. Ele tem vários momentos que ele tem que sair, acaba perdendo o emprego, não tem a compreensão. Então, é procurar formas que o empregador acolha essa família de verdade. dando instrução, tendo formas que as empresas, hoje em dia nós já temos, principalmente o SESI, já tem o setor da indústria, já tem gente atuando nessa área, mostrando para as empresas a importância quando um funcionário tem um filho que é portador de alguma deficiência. O que a família tem que acompanhar essa pessoa? Outra questão que nós queremos, nós temos uma Secretaria também no nosso partido e hoje em dia, bem se dizer, é que nenhum eletro doméstico, cada família tem um, é a questão da drogatização. Hoje em dia não é só a questão da cocaína, não é só a questão do crack, é o cigarro, é o álcool, está em todas as famílias a questão da droga. Então, nós temos que ter políticas públicas para exercer isso. Então, nós, se o povo do Rio Grande do Sul quiser nos conduzir ao Congresso Nacional, além de discutir questões do mundo do trabalho, nós temos que resolver a questão da desindustrialização. Nós temos que gerar emprego nesse país. Nós temos que gerar emprego. E, além disso, as pessoas que trabalham, as pessoas que produzem emprego, elas têm um inimigo em comum. Uma pessoa que não é convidada para a mesa. Nós não convidamos, quem gera emprego não convidou, tu não convidou, quem está nos assistindo em casa não convidou, que é o governo. O governo cobra muito. O governo está na nossa mesa, o governo está na nossa cama, gente. E leva. E leva tudo. Nós trabalhamos até o dia 1º de junho para pagar imposto. Meio ano, praticamente. Meio ano, meio ano. Quem está em casa nos assistindo tentando ver. E qual é o retorno que nós temos dessa conversa? Sério, né, gente? Então, não pode. Eu, quando comecei a trabalhar com carteira assinada numa oficina mecânica, e o gerente chegou e jogou. Na época era o contra-cheque. Hoje é o lerite, jogou e disse, eu trabalhando para ganhar essa porcaria. Começou a virar meu sonho pagar a porcaria, que era o imposto de renda. Virou um sonho para mim. Porque ele ganhava lá em dinheiro de hoje seus vinte e poucos mil reais. E aquilo, para mim, virou um sonho. Hoje é um pesadelo. Quem ganha mil e novecentos reais já paga o imposto de renda. Quem ganha quatro mil paga o teto. Então, é um pesadelo. Então, essas lutas nós vamos levar para o Congresso Nacional. Não pode onerar salário das pessoas. Não pode uma pessoa que ganha um salário mínimo, um aposentado e que ganha lá são os dois mil reais. Pagar o arroz, o feijão, o azeite, o açúcar. O mesmo preço que quem ganha vinte e trinta mil reais. Então, essas questões nós queremos discutir no Congresso Nacional. E aí dizer que isso é utopia minha. Olha, para o senhor que não me conhece ainda, quero dizer para vocês o seguinte. Eu cheguei na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, onde sou vereador, querendo dois projetos. Abri os postos de saúde até as vinte e quatro horas e incluí na cidade de Porto Alegre a escola de tempo integral. Para isso, eu precisava mudar a lei orgânica do município de Porto Alegre. Precisava de vinte e quatro votos, duas votações. E eu aprovei esses dois projetos, um em Porto Alegre. Eu mudei a lei orgânica. Hoje, o prefeito em exercício na cidade de Porto Alegre já abriu três postos de saúde até as vinte e duas horas. Porque a lei permite que abra até as vinte e quatro horas. Antes não permitia. Então, e já tem mais de setenta escolas em Porto Alegre funcionando em turno integral. Então, é possível. A gente tendo diálogo, tendo boa articulação política, a gente consegue. Então, acho que em Brasília, junto com o meu partido, junto com outros deputados, nós podemos começar a melhorar a vida das pessoas. Presidente, já encaminhando em função do tempo também, mas eu não posso deixar de lhe colocar essa questão, nós estamos vivendo no Brasil um momento muito delicado na questão da política. Uma corrupção para cá, para lá, enfim, muitos desmandos. O Brasil talvez nunca atravessou um momento tão complicado como o que está agora. As eleições de outubro poderão ser um divisor de águas? É uma caixa de surpresas? O que o senhor, como o senhor vê o pleito eleitoral nesse cenário em que está a política brasileira? Olha, Leandro, eu acho que essa pergunta aí, todos os apresentadores, locutores, todas as pessoas tinham que começar... Está manjada. Não, tinham que começar a fazer essa pergunta, né? Para todas as pessoas que aqui vêm. Porque a gente vê muito aí artistas, intelectuais, falar que a gente tem que fazer um protesto, já fizeram isso na eleição passada, na outra eleição, protesto de não ir votar, gente. Não discute bem agora, porque eu estou falando para a senhora e para os jovens, de não ir votar nas eleições, de ficar em casa, paga os três reais e não vota, de votar branco e nulo. Esse protesto, vocês me desculpem o que eu vou dizer para vocês. Esse protesto é o protesto mais idiota do mundo. Porque lá, na Câmara aqui de Farroupilha, na Câmara de Caxias, na Câmara de Porto Alegre, na Câmara de Uruguaiana, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, não tem cadeira vazia. Não tem cadeira vazia. Se nós tivermos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 31 pessoas que fizerem, cada um, mil, mil e um, mil e dois, mil e trinta e um votos, nós vamos ter 31 deputados federais no Congresso Nacional. Então, não tem cadeira vazia. Vocês nunca vão ouvir, acompanhem as sessões aqui na Câmara de Vereadores de Farroupilha, vocês nunca vão ouvir um presidente de uma casa legislativa chamar como vota o voto em branco, como vota o voto nulo, como vota a abstenção. Sempre terá uma cadeira ocupada no Parlamento. Não existe cadeira vazia. A opção nossa é olhar o histórico da pessoa que está disputando a eleição. Olhar o histórico dessa pessoa que está disputando a eleição. Olhar se essa pessoa, na sua conduta, isso hoje em dia nós temos aí o Google, temos Facebook, temos as páginas das pessoas. Está lá, está lá. É só abrir que nós vamos ver o histórico dessa pessoa. Se o histórico dessa pessoa é de luta, se o histórico dessa pessoa é de fazer projetos, se o histórico dessa pessoa é de renovação na política, renove a política. O maior protesto é renovar. O maior protesto é dar uma chance para uma pessoa de 4 em 4 anos. Então, a melhor coisa que nós temos que fazer é renovar. Vamos renovar a Assembleia, vamos renovar o Congresso Nacional. E aí, daqui a 4 anos, se não deu certo, renovamos de novo agora. Branco, nulo, abstenção. Não existe nada na lei que 50% tem nova eleição, 70%, não existe nada, gente. Só se nós não tivermos nenhum voto e sempre vai ter alguém que vai votar. Eu vou ir votar em mim no dia 7 de outubro. A minha mãe vai votar em mim no dia 7 de outubro. Eu já tenho dois votos, porque os dois garantidos, geralmente o político tem. É a mãe e o dele. Nem a esposa e o filho dão para garantir. Então, não vão cair nisso. Eu acho que é um momento de renovação e ver realmente quem é os candidatos. Procurar, se informar, pesquisar, ir atrás, ligar para as pessoas e usar as redes sociais, uma coisa que não existia antigamente e hoje em dia existe muito. Liga para a cidade, se informa. Vem cá, o cara fez essa lei mesmo. O cara fez isso. Procura saber a história da vida das pessoas para a gente, na hora de votar agora. Branco, nulo, abstenção. Não tem voz no parlamento. Presidente da Executiva Estadual do Solidariedade, Cláudio Janto, obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo aqui nos estúdios da TV Cidade. Boa sorte. Conte sempre com o nosso apoio, presidente. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço esse espaço que a TV Cidade nos dá. Dizer para toda a população de Farroupilha, toda a região, que é um prazer estar aqui e nada, 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 nada vai substituir a democracia. O pior que seja a democracia, ela é melhor que qualquer ditadura. Então, não abra mão do seu direito de votar. E isso a gente pode fazer de dois em dois anos. Dois em dois anos nós temos a oportunidade de renovar, de reciclar. Então, recicla política. Não abra mão do seu voto. Não vote branco, não vote nulo. Não se abstenha. Se abster é dar uma carta em branco. É uma procuração que nós estamos dando. Então, quando você pensar em dar uma procuração para alguém, pense que você está dando uma procuração para há quatro anos alguém lhe representar no Parlamento, na Assembleia e no Congresso Nacional. Ótimo. Mais uma vez eu reitero os agradecimentos à visita do presidente da Solidariedade no Rio Grande do Sul, Cláudio Janta, aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha. E assim estamos chegando ao final do programa de hoje. Muito agradecido a você que nos acompanhou pelo canal 14 da NET, no aplicativo de celular e também pelo nosso site. Permaneça aqui na TV Cidade Farroupilha porque a nossa programação local não para. A todos um forte abraço e até o nosso próximo Cidade Aberta. Cidade Aberta Cidade Aberta